O set é legal, gente. Olha lá, falei que ia ter esse movimento assim? Quebra o coração, rapaz. Eu quero filmar a dança, lá. Tipo assim, eu quero te vir, você tá fazendo, mas não só. Nem, não quero sair. Mas agora eu tenho que filmar o rosto sexo da manhã, fazendo a dança. Tem que filmar a casa. A gente quer, 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 a gente quer. A gente quer, eu quero, eu quero. A gente quer, eu quero, eu quero. O que é isso? 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 O que é isso?